Caralho tio, caralho, bora, bora Ele caiu de moto, ele caiu de moto, cara Quer ajuda aí, mano? Tenta levantar ele aí Perdeu, perdeu, irmão, perdeu Mete o pé, mete o pé Rala, rala, rala Encomenda, rala, rala, rala Vai, 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 vai Vai, 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 rala, rala Caralho Caralho tio E seja Mal vindo ao meu mundo, meu sangue é frio Igual a Rússia Cheio de azul da Prússia Eu faço canto de silésio e ursinho de pelúcia Boa noite, galerinha que assiste o meu canal Aqui quem fala de um gameplay Como vocês viram no vídeo lá do Matheus A gente viajou aqui pra casa do pai dele no interior Tamo indo lá comer uma pizza Vamo lá, vamo lá Então galerinha Se você não é inscrito no meu canal Se inscreve no meu canal, dá like no vídeo Compartilha com os amigos Se inscreve no canal do Matheus Que vai tá aí na descrição E o canal de toda rapaziada que grava comigo É nóis Vamo lá Carai Caraca mano, eu tô muito gripado ainda Ainda mano Lá a gente compra o remédio pra tudo Tem uma farmácia lá perto Vamo, vamo, vamo Vamo lá, vamo lá E mano, vamo fazer um churrasco amanhã viado Vamo, vamo Caraca viado Caraca viado Tu tá escutando aí o headset? Tô, tô, tá me ouvindo? Ah, agora eu tô Ah, agora eu tô É porque tava meio, meio estranho cara A headset Que é isso aí mano? Socorro Ajudei aqui meu amigo Caralho tio, caralho Bora, bora, bora Vai, vai, bora Ele caiu de moto, ele caiu de moto, cara Quer ajuda aí, irmão Como foi pra vocês te ajudar aí, mano? Tenta levantar ele aí Perdeu, perdeu, irmão Perdeu, meu irmão Perdeu, meu irmão Vai, vai, vai Mete o pé Mete o pé Rala, rala, rala Encomenda Rala, rala, rala Mete o pé Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, rala, rala Caralho Caralho tio Bora, bora, bora pra delegacia viado Bora, bora, bora Caralho, levaram minha bandite viado Caralho Caralho viado Na hora que eu falei que tava escuro viado Caralho E agora mano? Ah, agora bora fazer registrar o boletinho com receio Tá vendo mano? Eu tô com corte de arma ainda nisso viado Bem que tu avisou viado Bem que tu avisou Bem que tu avisou Foda Bandite novinha viado Caralho viado Foda Vai ver que tu recupera cara Vai ver que tu recupera Não levaram a tua porque eles estavam em 2 véi É Tu viu? Caraca Tu foda Bora parar no posto lá e ligar pro APMP viado Bora Lá a gente vai pra delegacia É Foda mano Porque se a gente for pra delegacia agora viado Cara já vão ter fugido tá ligado? Eu tô me tremendo ainda mano Caralho Onde é que é o posto? É ai na frente? Não não Vamos parar É Mais ou menos ai é É É isso ai Caraca cara O cara tava armado Não vi viado Tava 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 armado Ele botou a arma assim na minha frente Eu Ai eu entreguei a moto né Era o que? Um 38? Era O outro tava com a com a M4 viado Caralho viado Ele falou o que? Ele falou alguma coisa? Não ele só Perdeu, perdeu, perdeu Mas não avisou nada? Não falou nada assim a mais? É a gente tá encomendado Tá encomendado e levou cara Caralho viado Encomenda Ah então é um bagulho Que já tava mirando em tu viado Sim mano Já tava avisado na minha moto E ainda mais naquele bairro que eu moro ai É complicado Os caras sentiram a gente Quando a gente tava viajando Ae Vamos encostar ai no posto Bora chamar la o pessoal Ae Vamos ligar Os PM Pare Ae galerinha Vou dar um corticinho aqui no vídeo Levar minha bandida Fora User entrou seu canal Tamo chegando aqui Tive que dar um corticinho Que a bateria tava quase descarregando Vamo la Colocar a moto aqui A moto fumada teve Crashou Não, não Crashou? Não Pera ai Deu um errozinho aqui Deixa eu ajeitar aqui Pronto Pronto Vamos continuar Pronto galerinha Chegamos aqui Senhor Vamos lá Entrar lá dentro agora E o senhor vai ter que dar o seu depoimento lá Tudo bem? Tudo bem Falar com Com o comandante Léo Eita Porra Esse cara aqui tá Tá mal hein Tá bem Vamo la Não Não tô Não tô não Comandante Léo vai tá atendendo o senhor lá tá Você responda as perguntas deles Tranquilo Tranquilo? Tranquilo Ô Léo Ô Léo Foi real É eu? É ela caralho Não Pede o Mateus pra falar Vai vai Eu falo vai Já fiz o cara bobando lá Boa noite senhor Tudo bom? Tudo bom? Não faz de novo velho Faz de novo que eu falei em cima Aqui senhor Já chamei ele aqui já Chamou? Comandante Léo Bom dia senhor Tudo bom? Tudo bom Que que aconteceu ai? O soldado me passou o corrido É eu fui assaltado ali Próximo ao Monte Chile Dois caras numa Nua Lander Duzentos e cinquenta Me abordaram Eles tava tipo Dizendo que ia O senhor sabe O senhor gravou o rosto Ou eles estavam encapuzados? Gravei 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 Tá aqui na câmera Ah o senhor tá gravando? Tô tô Eu vou pedir Pro senhor não chamar muito o rosto da gente Porque Tá bom tá bom Então eu vou Cabeça baixa aqui Eu vou fazer a queixa aqui senhor Vou pesar dos dados do senhor Vou dar uma Vou finalizar o vídeo aqui pra ele Pronto galera Vou finalizar o vídeo Foi assaltado ai Se inscreva no meu canal Dá like no vídeo Compartilha com os amigos Se inscreva no canal da rapaziada ai Manda salve ai Salve caralho Pronto Ai eu quero mandar um salve Tá ligado? Sementinha do mal aqui Porque o bagulho é doido mesmo É nóis galera Falou Fui Aê Clássou Não solta essa DJ Que o mal não vai me alcançar O melhor ainda tá por fim A vitória vai chegar Então solta essa DJ Tchau